Olá, nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Eu vou dar aqui uma dica que é fabricada e me foi enviada lá da China, Chinatown, lá do outro lado do planeta. Levou uns 15 dias para chegar, mas chegou de boa. É o seguinte, em muitas instalações elétricas, o eletricista precisa desligar um circuito através de um disjuntor para poder trabalhar em segurança. Está certo? Mas, se o quadro não estiver com os disjuntores identificados, quem é quem, só tem um processo, é você sair desligando um a um. Desligar, desligar, desligar. Está certo? Então, isso aí não é um bom processo. Eu poderia colocar na tomada do cômodo, que eu quero desligar, aquele meu sinalizador, que emite um BIP. E lá onde está o quadro de disjuntores, eu ouviria esse BIP. Então, eu sozinho iria desligando um a um os disjuntores, até que o BIP parasse. Então, estaria identificado. Mas, esse é um processo que pode causar algum incômodo ao cliente. Por quê? Pode parar o escritório, o computador, o roteador, geladeira, né? Então, é um processo que, se tiver um quadro com 36, 48 disjuntores, vai demorar. Porque pode ser que esse circuito seja o último ou um dos últimos disjuntores. O certo é que o quadro está identificado. Está certo? Então, o que fiz? Eu comprei este localizador de disjuntor. O que é essa engenharia? Ele é composto dessa parte aqui, que é o gerador de sinal. E ele é plugado na tomada, do circuito que você quer identificar. Ele tem esses três LEDs que mostram qual é a situação da tomada. Está certo? Se ela está corretamente ligada e tem aterramento, acenderia esse LED verde e esse LED verde. Se acender só um LED, por exemplo, esse LED da esquerda, está corretamente ligada, neutro e fase, mas não tem aterramento. Então, aqui tem a tabelinha para várias situações. Muito legal. Ele também possui um testador de DR, misericórdia. É um GFCI. G é o Diffici Test. Como é que funciona esse teste? Quando eu aperto aqui e pressiono, ele vai acender esses três LEDs. E esse caso tem aterramento e tem a um DR. Eu pressiono ele por alguns segundos e ele vai causar o desarme do DR. Seja na própria tomada, no padrão americano, ou seja, um DR lá no quadro de disjuntores. Então, eu testo a tomada e testo o DR. Teste real. Não é aquele teste que tem no DR, um botão de teste que você deverá, a cada seis meses, pressioná-lo. E que, na prática, ninguém nem faz isso e nem sabe o que é isso. Está certo? Então, você, como um eletricista qualificado e competente, você poderá mostrar ao cliente que você tem ferramentas de alta qualidade. Muito bem. A pinagem deste módulo é no padrão americano. 2P mais T, mas sendo que com pinos chatos. Então, como eu vou usar isso no padrão brasileiro? Eu tenho aqui um adaptador. Esse aqui, se não me engano, é da fabricante FAMI. Está certo? Ele transforma o padrão americano no padrão brasileiro de 10 amperes. Mas ele é um pouco grande. Eu tenho esse aqui do fabricante da Neva, muito mais compacto. Está certo? Então, é esse que eu vou utilizar. Muito bem. Ficou plugado. Ficou bonito, compacto. Certo? Então, isso aqui, só com esse módulo, eu testo todas as tomadas de uma edificação. De uma residência. Só plugando. Só plugando e observando. Eu vejo. Olha, aqui está invertido. Faz com neutro. Aqui não tem aterramento. Aqui está corretamente ligada, mas não tem aterramento. Aqui o terra está invertido com a fase ou está invertido com o neutro. Ele mostra todas as possibilidades de instalação certa ou errada. Ou incompleta. Já essa parte aqui é a unidade móvel. Está certo? Eu ligo. O LED acende. E eu tenho aqui um cursor, um potenciômetro, que vai me dar a sensibilidade. De máxima para mínima. Na detecção. Eu vou procurar lá no disjuntor o sinal gerado por esse cara aqui. Se não tem nada no circuito, assim não é o circuito, o LED fica aceso. Quando eu acho o circuito esse, do disjuntor, que eu quero desligar, esse LED vai piscar. Então, eu vou desligar só o disjuntor do circuito que eu quero desligar. Ok? Isso aqui foi, se não me engano, uns R$ 190, frete grátis. Ok? Veio lá da China. Foi comprado pelo Mercado Livre. Recomendo, hein? Chegou direitinho. Tem essa história que vou comprar da China e não vai chegar. Não. Vai chegar sim. Demora. Porque tem o deslocamento da China até o Brasil. Depois passa pela alfândega, liberado sendo o carregamento lá, o container, não sei. Ele vai para a transportadora e a transportadora entrega. Sensacional. Então, isso aqui, eu vou passar a andar com ele na bolsa de testadores, tá? Muito legal. Ele é alimentado com uma bateria de 9 volts. Coloquei uma Duracell, né? Porque tem que ter coisas de qualidade, né? Então, você, para saber se esse camarada aqui está funcionando, esse e esse, você pluga na tomada, ele vai mostrar a situação da tomada e você vai ligar e aproximar. Se ele deu um sinal piscante, sonoro, pulsante, ambos estão funcionando. Porque temos que ter certeza, né? Bora, gente! Vamos se inscrever! Ativa o sininho! Esse aqui é o localizador de disjuntor, o NIT, o T25A, circuito breaker finder. Ok? Ele já está ligado. O LED dele está vermelho. E aqui eu tenho um ajuste de sensibilidade, para mais ou para menos. Eu pluguei a parte da tomada, aqui nesse filtro de linha, da Clamper. Ele tem três LEDs. Quando esse LED verde está aceso e esse outro está aceso, a tomada está corretamente ligada e tem aterramento. Tá certo? Então, vamos lá no quadro de disjuntores. Antes de ir no quadro de disjuntores, esse módulo aqui, ele também me mostra se a tomada está corretamente ligada e como ela está ligada. Eu tenho aqui uma tabela, em seguida eu vou mostrar. E eu vou procurar lá nos disjuntores, esse som. Ele está gerando essa frequência nesse circuito. Aqui eu tenho o quadro. É uma instalação monofásica, antiga, mas que atende suficientemente bem. Aqui eu tenho um outro protetor Clamper geral. Está certo? Então, eu não sei qual dos disjuntores é... Porque o quadro não está identificado. Então, eu não sei qual disjuntor é daquele circuito. Eu não quero sair desligando um a um, porque tem partes que estão com sistemas de refrigeração, computadores, outras coisas. Eles não podem ser desligados. Então, vamos passar o localizador. Nada. 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 Ok? Localizei o disjuntor. Vamos desligar ele. E vamos conferir. Ele está apagado. Ok? Então, localizei o disjuntor rapidamente com o circuito ativo, ligado. Aqui nessa tomada, o testador de tomada, que trabalha com localizador de disjuntores, ele está me sinalizando que a tomada está corretamente ligada. Porém, não tem aterramento. Já aqui nessa outra tomada, que tem um aterramento estrutural meia boca. Meia boca. Não é um bom aterramento. Ela está me sinalizando que ela está corretamente ligada. Mas como esse LED de cá está fraco em relação a esse, o aterramento não é 100%. Já nessa outra aqui, ele está me sinalizando esse LED verde aceso e esse aqui vermelho aceso e esse aqui apagado. Então, ele está me sinalizando que fase neutra está invertido e não tem aterramento. Já esse outro localizador de disjuntor é aquele que eu plugo na tomada. Ele vai bipar, sinalizar e me mostrar a tensão dessa tomada. Se é 127, de 127 a 240 volts. Muito bem. Então, com esse localizador sonoro, onde eu tenho que ir desligando um a um os disjuntores até que ele pare de bipar. E eu lá dentro, lá onde está localizado o quadro de disjuntores, eu ouvirei. Mas eu posso também conjugar esse com esse no mesmo cômodo. Tá certo? Então, para não ficar desligando muitos disjuntores, eu com esse testador eu vou localizar o disjuntor. Ok. E para confirmar, ao desligar o disjuntor, esse bip vai parar. Então, lá de dentro, escutarei que o bip parou e estará localizado o disjuntor. Então, o eletricista com esse par aqui, ele pode identificar um quadro de disjuntores, como o de ontem, que eu fui trocar uma tomada, uma simples tomada, e não levei nem esse e nem esse. Aliás, esse chegou ontem, eu ainda estava analisando. Mas como era só a troca de uma tomada, a pessoa tinha uma tomada, eu falei, ah, troca de tomada de 10 amperes para 20 amperes, né? 10 amperes antigas para 20 amperes, moderna micro-onda. Tranquilo. Mas, o que aconteceu? Lá, essa residência é grande, tem um quadro com 36 disjuntores. Um geral, esse, é claro que eu sei porque ele é tripolar. E os outros, a maioria monopolar e alguns bipolares. Os bipolares, eu sabia que não era porque a tomada é em 127 volts, que eu medi. Mas, os outros, eu tive que, avisei para cliente que eu teria que ir desligando um a um, até localizar qual o circuito da tomada do micro-onda, que, inclusive, é um circuito exclusivo. Então, foi um dos últimos. Agora, se eu estou com esse e esse, eu faria um show. Inclusive, essa cliente, depois, eu vou oferecer os meus serviços para identificar todos os disjuntores. Por quê? O eletricista que modernizou o quadro de NEMA para DIN, SIMES, ficou de voltar para identificar os disjuntores ou enviar a tabela de disjuntores. Não sei, os disjuntores não estão numerados, né? Como é que ele vai enviar uma tabela? Só se ele enviar uma tabela já com o desenho dos disjuntores, né? Isso já tem três meses. Provavelmente, ele meteu o pé. Não vai voltar mais, com certeza. Então, eu vou oferecer os meus serviços de identificação de quadro de disjuntores de forma rápida e sem muito trabalho. Tá certo? Mas isso não significa que será barato. Esse serviço, eu cobrarei misericordiosos 400 reais e vou, em seguida, enviar uma tabela plastificada com toda a numeração que farei lá, né? Deixarei uma tabela provisória, escrita a caneta, tá certo? Numerarei os disjuntores de 1 até o último, começando pelo geral 1 e indo 2, 3, 4 até o 36. Em seguida, eu voltarei com toda a certeza, porque eu não posso perder o cliente por não levar uma tabela, tá certo? E vou retirar essa provisória e vou colar a minha plastificada com a minha propaganda no rodapé. Tenha um dia iluminado. Misericórdia, deixa o seu like.